Bem-vindos ao canal Hinos Inesquecíveis Todos vós que tem de ser divins de logo saciar Jesus Cristo é a fonte que nunca secará Toda alma que beber desta água salutar Terá vida abundante e jamais se liberar Todos vós que tem de ser divins de logo saciar Jesus Cristo é o pão que a todos quer tratar Toda alma que comer desse pão que Deus mandou Terá vida abundante e emecer do seu amor Sem dinheiro e sem preço todos podem usufruir Esta grande salvação que Jesus nos trouxe aqui Jesus Cristo para todos água e pão da vida é Basta crer no evangelho e seguindo pela fé Bem-vindos ao canal Hinos Inesquecíveis Lemos na Bíblia Sagrada Uma história fiel E para tudo há um tempo Aqui debaixo do céu Tempo de plantar semente E tempo também de colher Diz que há tempo também de amar Tempo de aborrecer Tempo pra rir e pra chorar Tempo debaixo do céu Tempo também para cantar Tempo marcado por Deus Tempo de aborrecer Tempo de aborrecer Tempo de aborrecer Tempo de aborrecer Nos diz também que há tempo Para buscar que perder Teremos tempo de vida E tempo para morrer Esta verdade nos mostra O poder de Deus que tudo faz Diz que há tempo de guerras também Haverá tempo de paz Tempo pra rir e pra chorar Temos debaixo do céu Tempo também para cantar Tempo marcado por Deus Foi Samuel que um dia escutou Um chamado de amor Era a voz de Jeová Samuel, Samuel Não compreendeu Que era o bondoso Deus Que insistia em lhe chamar Que Samuel, instruído por ele Respondendo, eis-me aqui Ao Deus de Israel Samuel Foi obreiro de valor Consagrado ao Senhor A quem sempre foi fiel Ainda hoje Deus continua a chamar E a muitos quer usar Quem a sua voz ouve Qual Samuel Quem quiser obedecer Querá logo responder Também dizendo, eis-me aqui Senhor Senhor O que é 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 Se espera no Senhor com paciencia Ele sabe onde é a tua dor Não desista se a noite for descura Com Jesus tua manhã será melhor Para o céu se olhares com paciência Confiando nas promessas do Senhor Vindo sombras elas te darão paridas Com Jesus tua manhã será melhor Se orares ao Senhor com paciência Os teus focos Ele atende com amor E de ti afastando os temores Com Jesus tua manhã será melhor Os mistérios que existem no caminho Nos lembram a paciência de Jó E assim sempre olhando para o alvo Com Jesus tua manhã será melhor Cristo está chamando todos que quiserem Para ao seu lado pelejar Venham não temendo A vitória é certa Nossas armas vem das mãos de Jeová Vem, vem, vamos pelejar O inimigo é forte, mas Jesus conosco está Vem, vem, vamos combater Cristo é o comandante Cristo é o comandante, iremos vencer Venham confiando no bom comandante Que nos dá as armas mais Que nos dá as armas pra lutar Tendo por escudo a verdade santa Nosso inimigo vamos derrotar Vem, vem, vamos pelejar O inimigo é forte, mas Jesus conosco está Vem, vem, vamos combater, Cristo é o comandante, iremos vencer Ao fim da luta teremos recompensa, que o comandante nos dará Firmes na peleja, não desfaleçamos, o nosso trabalho em vão nunca será Vem, vem, vamos pelejar, o inimigo é forte, mas Jesus conosco está Vem, vem, vamos combater, Cristo é o comandante, iremos vencer Música Oh, não sei quando será o dia, que a hora ninguém saberá Mas eu sei que será glorioso, quando toda a justiça raiar Como a águia que voa ao longe, nas montanhas vai rebolzar Sobre as asas da fé voaremos, quando o sol da justiça raiar Será dia de grandes lamentos, uma noite sem fim vai chegar Mas para todos que temem ao Deus vivo, vai o sol da justiça raiar Como a águia que voa ao longe, nas montanhas vai rebolzar Sobre as asas da fé voaremos, quando o sol da justiça raiar Os fiéis ao Senhor que já dormem, nesse dia vão ressuscitar Música Tem um corpo celeste de glória, quando o sol da justiça raiar Quando o sol da justiça raiar Como a águia que voa ao longe, nas montanhas vai rebolzar Sobre as asas da fé voaremos, quando o sol da justiça raiar Bem-vindos ao canal Inos Inesquecíveis Música Eram dez virgens, eram dez virgens, a espera do esposo Música Eram dez virgens, que anelavam nas bodas entrar Música Cinco prudentes, nunca deixaram azeite faltar Música Cinco eram loucas, e não cuidaram em se preparar Música A meia noite, se ouviu um clamor Música Aí vem o esposo, aí vem o Senhor Música 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 Que as nossas luzes, se apagaram, não podem brilhar Música Mas as prudentes, lhes responderam com voz de desdém Música E de comprar, para que não falte a nós também Música Música A meia noite, e ouvi um clamor Música Aí vem o esposo, aí vem o Senhor Música Tal qual as loucas, muitos na igreja estão descuidados Música Música Não obedecem, a sã doutrina, nem a lei de Deus Música Música Surpreendidos, quando no céu a trombeta topar Música E os fiéis, porém levados para o doce lar Música A meia noite, e ouvi um clamor Música Aí vem o esposo, aí vem o Senhor Música 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 Crente fiel, tem um sinal, por onde passar Música Música Alguém percebe, que ele recebe, de Deus a graça Música O seu trajar, atrai o olhar de grande multidão Música Porque de Deus, ele recebeu, a paz e o perdão Música 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 Crente em Jesus, é uma luz, por onde passar Música Firmado estar, em seu andar, não se embaraça Música 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 Você é crente, não é diferente Dos que amam ao mundo Está dormindo, não está sentindo O sono profundo Jesus virá e só levará Para o reino do céu Os que a fé guardaram Suas bestas e lavaram No sangue seu Nesta vida tudo passa A seu tempo tudo deixa de existir Jesus Cristo permanece Sempre o mesmo que um dia adivin Além do mundo, além do véu Existe fácil e perfeito amor Cantemos juntos Dizendo amém Bendito é o rei que vem Em nome do Senhor Ouvindo canto da passarada Louvando a Deus Saudando o dia que chegou Então me lembro Da alvorada Que vai raiar Para os salvos do Senhor Além do mundo Além do véu Existe paz e perfeito amor Cantemos juntos Dizendo amém Bendito é o rei que vem Em nome do Senhor Novemon Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Sempre sozinho, ninguém lhe ajudou Glória no céu, que o pai lhe deu Tudo ele tinha Mas essa cruz não era sua, era minha Por meu pecado foi condenado assim a morrer Injuriado e maltratado sem esmorecer Subindo o monte e da sua fronte o sangue a correr Glória no céu, que o pai lhe deu Tudo ele tinha Essa coroa não era sua, era minha Essa coroa não era sua, era minha Essa coroa não era sua, era minha Nosso Deus está aqui Está em todo lugar Ele mesmo diz eu sou E nenhum comigo há Ele é onipotente E assim podemos crer Que só ele é poderoso E faz tudo o que quer Nosso Deus está no céu Está na terra também Ele rege as nações Porque tudo o que quer Porque tudo dele vem Ele é sempre será Seu domínio não tem fim Antes de criar o mundo Ele existe para mim Nosso Deus abriu o mar Seu poder ali mostrou Fez também o sol parar E seu povo triunfou E da hoje faz milagres E de todos o maior É a salvação de graça Da quem seu filho revelou Obrigado e Deus os abençoe Obrigado e Deus os abençoe Gloriosa manhã Gloriosa manhã Vai descontar dentro em breve Um povo que está À espera do rei Os saudará dentro em breve Milhares de vão Vitória cantar Saudando pro lindo amanhã Bem-vindos pro Rei, a todos dará, chegando em Nova Cana Gloriosa manhã, um dia feliz, vai despontar dentro em breve Do céu onde está Jesus nosso Rei, vem nos buscar dentro em breve Milhares que vão vitória cantar, saudando o lindo amanhã Bem-vindos pro Rei, a todos dará, chegando em Nova Cana O mundo sem Deus, sem paz e sem luz, há de ficar dentro em breve E todos que têm o nome do céu, lá chegará dentro em breve Milhares que vão vitória cantar, saudando o lindo amanhã Bem-vindos pro Rei, a todos dará, chegando em Nova Cana Milhares que vão vitória cantar, saudando o lindo amanhã Milhares que vão vitória cantar, saudando o lindo amanhã Milhares que vão vitória cantar, saudando o lindo amanhã E aí